O primeiro episódio é o Festa de Dois Treis Esta é o nosso filme, o Festa de Dois Treis Fácil uma carreira pelo Bruno O Fácil do Fácil Eterno e Saúde para Atar e Música Fácil! Fácil! Fétición Vácil! Fétition Fátici Sepição Fátici O sa revin cand intram. Hai ca am vingut! Suntem in luna August Stati sa ne faci setarile vici Timp pe 5 Asa Pornit Sa ati si in rasta vici Ocate 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 70 Eur 70 80 O que você está aqui? O que você está aqui? O que está aí? O que está aqui? E aí, está aqui. Vamos começar. Vamos fazer um mágico de fiozol. E aí o almas de ferro com sonar O colímero de 475 Masais vintra e o zambo de pratório O colímero polímere O colímero de 617 Deixa eu ver um. 424.392 Tratoare medie Um, um fente 424.392 Să mai luăm clasul ăsta Și acum să ne luăm pluguri Da, pluguri, dar un plug asta Livatură Pe ăsta cred că o să-l tragă Semănătoare Pe asta Azi 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 Am Azi Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E o que eu vou usar? E o que eu vou usar? Ainda não o ampli. Traga o arreio asta, tu? Não trez o traga. E o que é a realidade? O que é que eu estou tentando? É, eu acho mais difícil O que é que eu estou indo para a igreja? Vamos lá. 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 Vamos lá.